E aí meus amigos, vamos aqui trazer mais uma gameplay no Fórmula 1 23, hoje o modo Maitim pra gente correr aqui nas ruas de Jeddah, na Arábia Saudita, o grande prêmio da Arábia Saudita. Como eu já tenho falado desde o final do ano passado, a corrida da vida real desse ano vai acontecer no sábado, assim como no Bahrein por causa do Ramadã. E bom, de novidade a gente tem isso aqui, cadê o corporativo? Finalmente temos aí o nosso quarto e último patrocinador secundário, acabei escolhendo a Avolo, o objetivo deles é marcar 33 pontos no final de semana, uma coisa fácil. O Enzo evoluiu bastante da virada da temporada, então a Avolo é a patrocinadora que eu acabei escolhendo pra ser a quarta e última patrocinadora secundária. Aí no campeonato a classificação é a mesma como a corrida do Bahrein terminou, Piastro em primeiro, eu em segundo, Gasly em terceiro, o Enzo em quarto, marcou a melhor volta da corrida lá no Bahrein. Depois de dominar o final de semana inteiro, e teve problema no carro nas últimas voltas lá. Novas em quinto, perdes ou com Russell DeVries e Zul, DeVries e Red Bull, né? E aí, lógico que do Stroll pra baixo ninguém marcou o ponto. Nas equipes, a McLaren tá liderando, depois a minha equipe, a Alpine, a Mercedes, Red Bull, Alfa Romeo, Aston Martin. Aliás, da Aston Martin pra baixo, tá todo o ponto zerado. E a partir dessa corrida aqui, eu só vou acumular os pontos de recurso, eu já comprei tudo que tinha que comprar. De melhoria agora tem que esperar pelas mãos da Ferrari, que tem que pegar mais duas melhorias de motor. Então, vamos lá pra central de dados pra confirmar a previsão do tempo. E aí, chegamos em pegadinha, nada de chuva aqui em GEDA. Tá aí, confirmando então a previsão do tempo. Então, como vocês já sabem, eu vou fazer aqui os programas de P&D. Vocês vão acompanhar os meus resultados nos treinos livres. E a gente se encontra daqui a pouco, já no treino de classificação. O que vocês já sabem, eu vou fazer aqui o tempo. A sessão terminou, então vamos rever o nosso top 3. Mestre dos Ajustes, Gasly e o Oscar Piastri. Infelizmente chegou a hora da despedida, pois o treino livre terminou. Mas voltaremos em breve com mais emoções da Fórmula 1. E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos rever o nosso top 3. Verstappen, Ocon e o Oscar Piastri. É isso aí. Fim do treino livre. Até a próxima. Tchau. 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 É hora da gente lembrar do nosso top 3, que são Sainz. Mestre dos Ajustes e Pierre Gasly. Se o treino de hoje servir como termômetro, vamos ter um fim de semana excepcional para a Fórmula 1. Tchau. 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 E aí, vamos para o Kuali, aqui em Jeddah, Arábia Saudita. Final de semana bom, acho que dá para brigar pela Fórmula 1. Gente, já tem o Sargent na pista. Aí o Verstappen. Max Verstappen, que ainda não marcou pontos. Tá aí o Zou. Leclerc, o Pérez. Piastri, né, que é o líder do campeonato. Olha aí, ó. Nick DeVries de Red Bull. Tem mais alguém? Tem. Tem o Norris ainda para sair. E o Albon. Vou então assistir aqui o que que os pilotos conseguem fazer de melhor. Daqui a pouco estou voltando com a minha volta aqui no Q1. Você está bem? Foi uma pancada feia. Desligue o motor e aguarde os comissários. Desligue o motor e aguarde os comissários. Tire safety concerns. 2019. China's GP was F1's 1000. Official championship. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A volta de apresentação começa e todos os pilotos vão tentar se preparar para a corrida à frente, garantindo que o carro esteja pronto para a batalha quando for dada a largada. Estamos quase prontos para começar a corrida. Os carros estão assumindo suas posições no grid e os pilotos e equipes estão fazendo seus preparativos finais. É isso aí, vamos largar de último, no final de semana. Prometi a ser muito bom para a minha equipe, especialmente para mim, porque Jeddah é uma pista de grau de dificuldade mais fácil, então eu poderia sim estar largando lá na pole. Aí quando o meu carro alinhar, a largada vai ser autorizada aqui em Jeddah. Prometi a ser muito bom para a minha equipe, e a largada. Ó, eu notei que as duas Ferraris me largaram mal aqui. Ó, as duas Ferraris estão bem ali. Ok, o começo foi bom. Vamos tentar seguir em frente. E aí, vamos lá. Meu Deus, é difícil, hein? E o Lau só aproveitou. Vamos ver aqui como é que estão as coisas lá na frente, ó, noves e na frente. Mas um pulou pra 4. A bagunça vai começar quando liberar o DRS. As Baclarias, o Estado, o Erzo. Estão andando bem próximo a mim e os outros. Aí, vê só. A próxima volta, vai liberar o DRS. O DRS. O DRS está sendo ativado nessa volta. Você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS. Aí, ó, agora se explica, né, o porquê eu troquei o motor Mercedes pelo Ferrari na minha equipe. Muito mais rápido de retro do que o motor Mercedes. O motor Mercedes. É, ó. Eu tenho uma vantagem pro álbum. É, ó. Tô tentando chegar naquela briga ali, ó. Beleza? Melhor volta da corrida. Barãozinho. Travou a melhor volta da corrida mesmo preso. Ali pelos carros da McLaren e pelo Vestat. É o Ocon que tá segurando esse pelotão aqui. É logo à frente da... Olha lá na minha frente, né? A lá da Ferrari. As duas Ferrari tão correndo sozinhas, né? Não tô... Não tô obrigada por ninguém também. Não tô sendo pressionado por ninguém. Nossa diferença com o carro da frente é de 1.5 segundos. Olha aí, o Mahat já abandonando. Abandonando ou que deu curado? Algumas informações sobre o Drogo Beach. Parece que o problema é sério. O carro está saindo da pista. Reduza a velocidade. A diferença de tempo está baixa demais e podemos sofrer uma punição. Reduza o ritmo imediatamente. O Albon já vai pro boxe. O Albon já vai pro boxe. Ele não deve perder tanto tempo assim, né? Porque tá no Virtual Safety Car. E a saída de boxe aqui é muito generosa. Perdeu tanto tempo assim no Albon. Perdeu tanto tempo assim no Albon. VSC terminando. Vamos passar a bandeira verde. Mantenha a diferença de tempo até a bandeira verde. Até conseguir abrir, experto nessa relargada, até conseguir abrir uma vantagem pro Perdeu de conseguir uma reaproximação dessa briga aí. A distância do companheiro de equipe à sua frente é de 7.3 segundos. Você está perdendo um pouco de vantagem sobre o carro de trás a cada volta. Continue esforçando. Eu já li um pouco de... Eu já li um pouco de... Eu já li um pouco de contato. Eu estou chegando ali no... Olha meu anjo, hein? Eu já li um pouco de posição pro Gazzini. Ou não. Ele perdeu, sim. O barulhinho perdeu ali a posição pro Gazzini. Acho que ele tentou... Acho que ele tentou passar o... O Gazzini, mas aí... O Gazzini deve ter fechado ali, que atrapalhou. Agora o Enzo vai devolver, né? Facilmente o Enzo recupera... A quarta posição que ele já estava antes. Ou não, o Gazzini devolveu. É isso aí, meus amigos. Estamos aqui na... Na metade da corrida. E passamos isso, né? Agora vamos fazer aqui o resumão de tudo o que aconteceu. Deu um safety car. Por conta... De uma batida. De uma Mercedes. Aí alguns pilotos pararam pra trocar o pneu, inclusive eu. Só que aí, durante o safety car, eu nem estava prestando atenção nisso. Porque... Com mais calma depois do... No replay da... Da corrida. Deu uma bandeira vermelha. E isso beneficiou quem ainda não tinha entrado dentro do box. Principalmente o Enzo. E aí na relargada... O Enzo relargou bem. Ele saiu... Ele estava na quarta posição. Ele saiu de quarto. Pra primeiro. E eu... Também relarguei bem. Eu relarguei da sétima posição. Da... Da... Na relargada. E eu consegui sair de sétima pra segunda. Só que pra sair... De sétima pra segunda. De sétima pra segunda. Eu paguei o preço. Que é o que eu estou pagando agora, ó. Eu estou aqui, ó. Preso brigando pelo segundo lugar. E não consigo. E pra cima do... Doenzo. Quem já tinha parado... Antes da bandeira vermelha. Se deu mal. Mas em compensação. Tá de pneu... Médio agora. Nota que... Quem não parou durante o seco de carro. Tá de pneu duro. E pela segurança, né. Foi de pneu duro. Pra segurar. Porque assim... Não vai ser fácil não. Quando o 9 se deu bem. Se deu bem. Se deu mal, né. Porque ele parou durante o... Não sei o que está. Ele está brigando pra entrar na zona de pontos. A pressãozinha do australiano. A australiano não é fácil não. Não vai ser um acendimento. Não. A estrada de asa aberta. E a está de asa aberta. Não é fácil não, australiano não é fácil, tanto na vida real, quanto aqui no jogo. Não é à toa que a Astria é, né? Vamos lá para as últimas... Você está abrindo aproximadamente 3 décimos por volta em relação ao carro de trás. As últimas 3 voltas de corrida, ó. E desde que eu assumi a segunda posição, não fiz uma volta, digamos assim, limpa, né? Sem... sem estar brigando com ninguém. Sem sofrer pressão. Tem combustível para cerca de 5 voltas. O Nick Debris abandonou a corrida com o motor quebrado. E eu já estou sofrendo com o desgaste do pneu. Então só para confirmar aqui os abandonos da corrida, ficando com o Debris e o Duque. E o Debris estava aqui nessa corrida. O Debris estava nessa corrida. No segundo lugar. É, agora consegui botar mais de um segundo. Depois daquela escorregada. Então, os caras aí que se resolvem. E o Enzo aí... Finalmente vindo para ganhar a corrida. Uma vitória que ele já vinha batendo na praga. Já desde a corrida de Las Vegas, né? Se pegar a última corrida da terceira temporada em Las Vegas. Mas a corrida do Bahrein, o Enzo ia ganhar as duas. Mas aí ele foi prejudicado pela bandeira vermelha. Lá em Las Vegas, o Nogues ganhou. O Bahrein, o Fiasse ganhou. E agora, a bandeira vermelha que tanto prejudicou o Enzo. Ajudou ele, né? Está vindo aí para ganhar. Se não fosse pelas bandeiras vermelhas. Seriam três vitórias seguidas do Enzo, né? A vitória na última corrida. Na terceira temporada. E vitória nas duas primeiras corridas. Nessa quarta temporada. Os pilotos aí que foram... Eita! Os pilotos que foram aí prejudicados pelo... Pela bandeira vermelha, que pararam, né? Antes disso. Já estão se recuperando. Ó, o Jatami, o Stappen. Leclerc é o único que não veio para frente. Inclusive o Turra. Está até abrindo uma vantarizinha. Em relação ao Leclerc. Colega, a última volta. Vai que é sua. O fato é que brigando aqui. Eu desgastei muito, meu primeiro. Aqui, em Jeddah, é a mesma coisa de estar andando no oval. A hora que libera o... O DRS. É difícil sair desse lugar. Tem combustível para cerca de três voltas. Ficou curioso, né? Porque na terceira corrida seguida, o Enzo vai travar melhor o ponto. O Enzo poderia estar aí disparado na liderança do campeonato, como eu expliquei agora há pouco. Se não fosse a bandeira vermelha lá no Bahrein. E o problema do motor que ele teve no final. E esse motor Ferrari é muito potente. Então, o barão que ele teve no final. Está aí. E o barãozinho ganhou. E aí. E aí. E aí. Vamos ver, ali está acima do Sainz. Está aí, aos trancos e barrancos, segunda posição. Uma performance incrível hoje. E mesmo sob pressão intensa, garantiram uma vitória merecida aqui no Grande Prêmio da Arábia Saudita. Anthony Davidson, uma vitória retumbante hoje. O que o separou? Acho que a consistência foi fundamental hoje. Uma coisa é ser rápido, outra é ser rápido. Volta, após volta, após volta. Quem consegue fazer isso, aproveita os erros dos outros, sem cometer muitos erros próprios. Essa abordagem faz a gente ir longe na pista. Estou até exausto, depois de toda a emoção da corrida. Mas nem se compara ao que os pilotos estão sentindo. Eles trabalharam duro para chegar até aqui. É ótimo vê-los subindo ao pódio. Olha aí, o tubarãozinho. O tubarãozinho da P1. Era para ser três vitórias seguidas dele, não a primeira. Deu para ver ali a vola do macacão do meu time. Temos agora o quarto patrocinador secundário. E está aí a festa do pódio, o Enzo, o Gasly e eu ali, na esquerda. Vamos ver como a classificação dos pilotos mudou. Enzo Fittibaldi assume a ponta no campeonato de pilotos. Então, Anthony Davidson, em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Enzo Fittibaldi ganhou meu voto hoje. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. A equipe do proprietário-piloto se move para o topo da tabela. Enquanto isso, a Ferrari melhorou sua posição. Foi um bom fim de semana para ela na disputa pelo campeonato. Bom, esse sem dúvida foi um fim de semana de Fórmula 1 empolgante. Lembrem-se de se juntar a nós para mais ação muito em breve. Então, está aí a vitória do Tubarãozinho, eu em segundo, o Gasly em terceiro, depois o Sainz em quarto, o Piazza em quinto, o Pérez em sexto, noves em sétimo, o Con em oitavo, o Vestapo em nono e o Jack Durra, completando aí a zona de pontuação em décimo. No campeonato, como foi dito, o Enzo é o novo líder, 39 pontos para ele, 36 para mim. Aí o Piazza com 35, um ponto atrás de mim, aí Gasly, 30, noves, Pérez com 16 pontos, Sainz com 12, Ocon com 10, Russell com 4, Vestapo em indivis, 2 pontos, o Idurra com 1 ponto e só. Aí do Leclerc para baixo, ninguém marcou ponto. Nas equipes, a minha equipe liderando, McLaren em segundo, depois Alpine, Mercedes, Ferrari, Red Bull, Aston Martin e Alfa Romeo com 1 ponto, a Fataldi, Haas e o Inas ainda não marcaram pontos. Então vamos avançar, ver aí o complemento do final de semana com os pontos de recurso, ver aí como é que a gente está de rivalidade e ver o que acontece antes da gente ir lá para a Austrália. E aí voltamos, Vestapo em abril, 2 a 0 depois do Qualy, né? A nossa rivalidade agora está 5 a 4 a favor dele. Acho que o Enzo vai chegar no nível 14, não, ainda não. Mas na Austrália ele chega no nível 14 de fama, eu no nível 22. Quando vai ganhar o objetivo da Vax, o objetivo só conta se for comigo. E aí com aquela batida que eu tinha visto no Vale, não tinha como ganhar bônus. Acho que ainda dá para comprar uma melhoria para o pessoal do Marketing na equipe. Aí depois só vou acumular dinheiro porque já comprei tudo que tinha para comprar para melhorar o desempenho do carro. Então faltam aí duas peças de aerodinâmica para ser instalada no carro. E aí depois vão faltar duas melhorias para melhorar a potência do motor. Os operacionais estão significativamente abaixo das receitas que estamos recebendo. Sugiro que comecemos a procurar por oportunidades de gastar essa margem de lucro. Dessa vez não tem trem no Poenzo, não. Beleza, fechou. E aí vamos dar a comparação de desempenho. Aqui ó, gestão de atividade. Para aumentar ainda mais o efeito positivo, né? Pronto, as melhorias de aerodinâmica foram instaladas. Agora não posso fazer mais nada no carro. Só acumular os pontos de uso. Já foram fabricadas e vamos poder usar no próximo Grande Prêmio. Aí em termos de desempenho, a minha equipe volta a abrir vantagem para a McLaren. Como eu falei, agora eu não posso comprar mais nada. As duas melhorias que faltam aí no motor, depende da Ferrari. Então a gente já está aqui no final de semana do Grande Prêmio da Austrália. Então é isso pessoal. Se vocês gostaram aí do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos e me segue aí nas redes sociais. Como sempre, está tudo aí na descrição. Muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo.